Aí o cara, ele vai montar um provedor, tá? Ele precisa ter empresa, ele precisa abrir uma empresa. Prestar serviço de telecomunicações no Brasil é crime. Se você for pego pela polícia, você vai preso. Caramba! É até quatro anos de cadeia. Caramba! Uma paquice essa lei, mas a verdade é essa. Então o que acontece? Você não pode lançar a fibra no poste, fazer panfleto, e ir trabalhar na rua e vender sem tirar a licença da Natel. Você vai preso. Tem muito aluno, inclusive teve um hoje que passou um zap pra mim, falando isso, sou muito pequeno para me preocupar com isso. Eu falei, cara, você não é pequeno não. Você não pode ter nenhum cliente. Um cliente já é suficiente pra você ir preso. E ser preso é um grande transtorno. Por quê? É advogado, que você vai gastar, é fiança, que você vai ter que pagar pra não ficar na cadeia. Com certeza. Então o que acontece? No curso Milionários da Telecom, eu ensino você a tirar a licença da Natel. Ou a dispensa de autorização ou credenciamento. Então assim, você não precisa se preocupar com isso. Você vai comprar o curso Milionários da Telecom. Se inscreve no curso. Lá eu ensino você a tirar essa dispensa, fazer o pós-outorga e apagar os impostos. Tudo de forma simples e fácil. Preciso contratar uma consultoria regulatória para isso? Não. Não é necessário contratar uma consultoria regulatória para isso. Você ensina inclusive a tirar a licença da Natel? Dentro do curso? Sim. Meu, que legal. A licença é a SCM. Aquela que te cobra um barão, duas contas pra você tirar. Eu ensino a... E precisa também? Não precisa, porque geralmente eu indico pra tirar a dispensa. A diferença entre dispensa e licença a SCM é muito, como é que é? Muito parecido. É melhor tirar a dispensa. Olha, anda na sacada. É, anda na sacada. Você tá ferrando a Natel. Você sabe disso. Não tem motivo pra você... Você tá ferrando a Natel. Não tem motivo pra você tirar a licença da SCM. Eu não vejo motivo. A verdade é essa. Sim.